E aí gente beleza de volta com Hearthstone que anda meio sumido eu na semana passada eu não consegui colocar um vídeo porque eu tive problemas com a minha internet eu não tava conseguindo sabe se eu começasse uma arena ia ser só passar raiva só queria cair o jogo daí eu tenho a internet ficava caindo o tempo todo aí eu tentei fazer partidas normais aqui mas também não tava rolando então foi por isso que semana passada não teve vídeo aí e essa semana também não teve vídeo vocês devem se você acompanha o canal se deve tá vendo aqui também paradinho assim tal mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho por porque que não tá tendo tantos vídeos assim então vou explicar algumas coisas vou falar sobre outras também eu peço até para vocês que assistem para vocês que assistem o canal tal que vocês assistam esse vídeo que vai ser vai ser importante eu vou explicar bastante coisas e é isso aí vamos começar uma nova arena porque a última arena não foi a última arena foi bem decepcionante vinho mas é isso que acontece na área às vezes você não pega as cartas e se você precisa de qualquer jeito e enfim obrigado e aí é e aí que que eu pego pego lá de novo eu quero um truídea eu quero um truídea é bem legal de jogar numa arena mas eu vou com truídea eu tenho que proteger a natureza tenho que proteger a natureza vamos lá Malfurion vamos ver o que que a gente começa pegando olha foi cartas raras bom é que bom não sei talvez eu não pegue nenhuma magia como aconteceu na outra então não vale nem nem a pena cogitar isso aqui parece dia a pret mestre não dá para fazer um combo com ela mas só se eu pegar aquela carta lá que dá dois de ataque para todos os monstros eu não vou pegar essa carta é a mordeira é muito bom quatro de ataque e quatro de armatura durante o turno é uma boa eu não tenho ela é uma cartória não é grande coisa assim mas ela é da olhinha bom isso aqui equivalente ao ataque da minha arma não tenho armas mesmo que eu pegue quatro de danos está escrito aqui que ataque da sua arma então não vale tanto a pena assim deixa eu ver esse aqui vou invocar um quatro quatro um dois dois vou comprar cartas deixa eu ver e aí eu não gosto muito desse aqui pelo custo dele tá certo que invoca dois monstros fica mais difícil mas o custo dele ainda meio é meio irritante eu vou comprar a engenheira novata se você tem certeza para poder para poder comprar cartas sempre bom legal isso aqui dificilmente ajuda alguma coisa no final das contas ele não é tão bom e esse aqui é um silence que até que é bom mas com um yeti cara um yeti é difícil de competir de competir e esse aqui é até que é razoável o negócio tal mas eu não tenho arma então não vou me beneficiar pelo pelo efeito dele então não quero ele a tragoleta eu gosto dela pra caramba porque ela está bem irritante de você se livrar dela curadores escama negra ela também é da horinha mas eu prefiro a dragoleta até para a gente ter umas cartas mais de começo e tal então vamos com a dragoleta e eu tô começando a não gostar do draft de novo só tô pegando o monstro por favor mano me dá umas magia eu preciso de umas magia tipo patada eu preciso disso e aí então vamos ver e eu vou ter que pegar o mestre cerveja ancião não tem jeito e isso aqui já é ruim com arma sem arma então é uma porcaria e um murloc saqueador um murloc saqueador tá bom vamos lá panda e a a a arena tá sendo muito folgada comigo ultimamente cara olha olha as escolhas mano e o pior é que ou vai ser uma carta eu não vou escolher essa porcaria de wisp então ou vai ser uma carta de quatro que eu já tenho três ou vai ser uma carta de dois que eu já tenho duas e a gente vai começar a atrapalhar o bom balanceamento do tec a viva a um você com as escolhas que eu tenho aqui eu pego a viva sem dúvida eu vou avivar não calma 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 a arpia vento fúria dificilmente você consegue usar os dois ataques dela e e vale a pena não gosto muito dela é entre entre avivar e toque de cura como eu não sei se a gente vai conseguir muito muitos monstros nível alto eu vou pegar um toque de cura porque é sempre bom eu gosto muita gente não gosta de toque de cura mas eu gosto de toque de cura é sempre bom você tem uma recuperação e eu avivar apareceu de novo com umas cartas meio nada a ver então eu vou pegar o avivar se eu tiver dois avivar mas lá pra frente eu vou me ferrar mas os meus comércio vão ser legais eu que eu preciso de magia da horas de druid e malfúrio por favor é é é vamos ver e a sacerdotisa jovem ela geralmente não dura muito para poder aumentar a vida dos seus monstros então é não sei dia brett mestre ainda não tem nada que ajudaria muito ela seria só uma doida invocando um monte de bichinho um barra um presta pra nada e a andarilha do sol eu quero ela vai provocar o escudo divino ela sempre é irritante então tá eu preciso de magia magia não faz outro deck cheio de monstros por favor é bom entre isso e isso e isso é claro que eu pego o tasjingo mestre escudeiro de sendin e o nutrir na superatriz é abominação não não quero não tenho muito muita vontade de ter uma abominação então aqui receba dois cristais de mano ou compre três cartas um protetor casca-ferro ou ira essa é uma escolha difícil neutralizar até que é bonzinho tal mas você dá duas cartas pro seu adversário no final das contas você acaba se enterrando mais do que o monstro que você destruiu hum 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 essa escolha é difícil mas como eu já tenho bastante monstros eu preciso de eu preciso da ira é é meio difícil mas é isso hum ah eu vou pegar o arquimago cara tipo ele ele é muito caro e é mais um monstro que hum ah vai ele agora que o negócio começa a ficar estranho a vivar eu não vou pegar nem a pau que eu já tenho dois e não é assim que funciona vai pegando um monte de avivar e acho que vai ser vai ser bom eu vou pegar um outro toque de cura principalmente se tivesse eu não gosto acaba não ganhando tanta vantagem com um cristal de mana então toque de cura yes protetor casca-ferro voltou protetor casca-ferro legal com bobadeiro louco ele é razoável em algumas situações é muito ele é muito louco protetor casca-ferro fogo-bronário horrível hum vamos ver o que seria bom no meu deck esse aqui essa ferreira não gosto dela é muito rancorosa para mim hum hum racerente do pântano isso não eu quero racerente do pântano ele é mais ele é mais ah ele é mais é mais garantido que você vai conseguir alguma coisa de boa com ele hum e a gente já tem bastante carta de começo aqui agora é uma boa eu eu prefiro o ogro punho de pedra do que o lord da arena porque não importa o que ele é provocar ele ganha dois de vida mais é muita muita coisa pega ele hum hum vamos ver 4 4 de mana eu tenho algumas eu tenho bastante até essa lâmina soturna no lita de guerra dela não é tão bom e eu vou pegar a garra pelo menos uma é sempre bom ter pelo 15 para tirar alguns monstros irritantezinhos pequenos do seu adversário e eu vou pegar um frango não não vou pegar um frango nervoso não eu vou pegar o comandante argentino porque ele é da hora se bem que ele é caro o mestre armeiro eu tenho hum a troca é que se eu tivesse mais patadas ou fogos estrelas estelares ou sei lá qual o nome dos negócios eu 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 até desistia do comandante argentino mas como eu não tenho isso seria um jeito garantido de você tirar alguma coisa mantendo um monstro hum 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 do lado é mais dói vou pegar um fogo estelar e é principalmente comparação com essas outras duas cartas fogo estelar vamos ver um quiser que armani eu sempre gosto eu sempre pego ele sempre faz um bom trabalho só que é uma porcaria pensou que eu não tenho arma mestre de culto e eu não gosto dela porque a ideia principal dela é você precisa perder com você para você ganhar card e isso é péssimo você tá se ferrando então vamos pegar essa daqui porque a gente tem mais 3 e aí o traco de crepúsculo é interessante mas será que eu consigo fazer ele valer a pena o que me está enlouquecido esse golem arcana não gosto e dá um cristal de mana de graça para o seu oponente é muito irritante e aí o alquimista enlouquecido vamos pegar o traco do crepúsculo ele é sempre da hora de jogar mais um yeti droga já tá acabando meu deck eu não peguei eu não peguei nenhuma patada acolito da dor eu preciso do acolito da dor se bem que a marca da natureza ia ser bem legal mas eu quero acolito da dor e por último o knife juggler malabarista de facas eu não gostei desse deck aqui mas pelo menos ele não tem só monstro como tinha o de paladino eu tenho algumas magias como fogo estelar nutrir morter dois toques de cura para me segurar as pontas o que mais marca do endomado ira garra e avivar para conseguir usar bastante monstro forte é eu vou começar eu acho que vou começar a fazer palpites eu acho que esse deck vai terminar com cinco vitórias três derrotas eu espero que não mas eu espero que termine com mais mas é o meu palpite eu disse nesse meu palpite e não parece ser muito bom mas tem que ter algumas coisas interessantes uma coisa que eu gosto de fazer é usar aquela marca do endomado que dá dois dois provocação no monstro no acolito da dor é bem da hora fazer isso você faz o seu acolito da dor virar uma ameaça de verdade e ainda dá uma porrada com ele para poder ganhar e eu tenho que proteger a natureza eu vou me livrar só do morder eu posso usar isso aqui para destruir algum mundo que ele coloque facilmente e o beserker amane e o draco do crepúsculo vai ser uma porcaria aqui porque provavelmente vou conseguir usar as minhas duas cartas aqui no começo e aí o próximo turno irmã e o beserker ou se ele colocar um irmão e o beserker ainda e espero que ele não consegui tirar isso e removeu meu irmão e o beserker nesse draco do crepúsculo vai ser difícil de fazer e valer a pena você não pega vela você não pega vela será que ele está querendo usar aquele mortal coil? eu não sei o nome da magia, mas aquele lá que tira um de dano e você se o monstro destrói você compra uma carta, será que ele está querendo fazer isso? se for de qualquer jeito ele vai destruir o meu amane e o beserker né, então tá eu prefiro destruir os dois monstros dele porque senão eu não destruiria nenhum monstro dele eu acho que vou usar o meu Draco do crepúsculo agora, que não parece que eu vou conseguir muito valor dele, então vamos lá inclusive né, que eu gostar tá bom próximo turno eu posso botar o meu mestre armeiros e começar a fazer tipo Фор é da mãe ah legal 5 de dano, né? Isso, yes! Sai daqui, Tazjingo! Não foi da maior eficiência com o Avivar, mas pelo menos isso não me brecou. Porque aquele Tazjingo ia me brecar bastante. Eu não ia conseguir atacar ele. Pelo menos eu não perdi meu tempo. Você ainda tem 4 de mana, o que mais você vai fazer? Meus olhos estão abertos. Mais um Avivar? O que eu posso fazer aqui? Posso destruir isso? Hum... 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 Nath Juggler não faria... Hum... Acorda da dor não faria muito. Hum... E eu não tenho nenhum grito de guerra que me ajudaria a usar esse. Até poderia mandar o meu Draco de volta pra mão, mas não seria muito bom. O que eu estou pensando? Hum... 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 Tá bom, vamos fazer... Isso... 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 E daí ele usa aquele Hellfire e eu... Choro. Hum... Pelo menos eu tenho uma coisa, uma praga na frente daquele monstro de 3-2 dele que mataria o 3-2 dele. Se ele usar uma carta de... Estou pensando... Hum... Comprou uma carta prova não é que ele não tem muitas boas opções. Isso... Ah... Hum... Sério? Hum... Interessante... Então tá... A primeira coisa que eu vou fazer é isso... Hum... 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 É pra doer... Eu acho que... Hum... Eu... Eu tô querendo botar o meu rastejante do pântano pra poder... Hum... O que fazer? Pra poder fazer ele gastar as cartas com ele. E aí depois quando eu colocar minha indarilha ela tá... Ele já não tem mais carta pra usar nela. É um tragaço! Hum... Entrando em combate com o deslocador mental TC-130! Ah! Troca! Maldito! Defolve meu monstro, filho da mãe! Bom... Enfim... Ele não vai conseguir fazer muito eu acho. Você tá pensando? Meu escudo! Os Argus! E... Droga! Alguém vai ganhar um ataque nisso que... Porcaria! Hum... Hum... Vai ser um monstro que com certeza vai morrer! Hum... 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 E aí eu faço isso e aí eu faço a verdade Yes foi da hora foi da hora eu gostei Oi e ainda mantive meu raciocínio do pântano e não é que ele gastou um turno inteiro para fazer isso E aí o que que você vai fazer é óbvio que você ia fazer isso Então vamos lá não eu quero um Yet logo outra rodada na cara dele por minha conta eu queria botar um malabarista de facas mas um Yet é um Yet cara quando você vê um Yet você sabe que não vai ser muito fácil é bom que todos os meus monstros estão com eu não entendo que que ele tem tanta carta cara como que ele não usa todos um monte de carta que ele tem é bom não é bom não é legal então vamos lá valeu coração vacado, pela vida selvagem isso daí o que que eu faço? eu consigo matar ele? 5 outra rodada? outra rodada tá funcionando bem ainda peguei de level que legal nem tinha me tocado o que eu tinha como mata ele esse deck começou bem não vou dizer que começou bastante confiável mas ganhou não ganhou, então é isso que importa interessante o coração das cartas me me deu a vitória aquela abominação acabou ferrando ele porque ele perdeu vida e ficou exato pra mim matar ele a troca é que aqui eu senti falta de cartas pra remover cartas dele hmm hmm gina a droga de um maid numa arena que você pode tirar qualquer coisa um monte de fireball um monte de coisa de fogo hmm geralmente em fora de uma arena eu manteria o toque de cura porque eu tenho certeza que o maid vai tirar bastante de vida de mim mas eu não tenho certeza que ele vai ter as cartas pra isso garra garra eu vou manter eu queria tentar fazer esse nutrir pra comprar três cartas de repente no turno 3 no turno 3 no turno 3 eu posso fazer esse turno 2 com a moeda não sei se vale a pena eu posso botar um yeti agora também hum vamos ver se eu fizer isso hum não quero botar um yeti ele já vai tomar muita porrada se eu fizer isso possivelmente até morrer se ele quiser uma peste do gelo hum ele não atacou que bom 3 cartas vamos nessa a gente vai ter uma boa vantagem tá feito tá feito perdi um turno mas eu ganhei 3 cartas acho que tá bom agora o que que eu faço eu posso usar essa daqui só pra comprar carta ele provavelmente não vai atacar ainda com isso que bom que ele não tá atacando com isso o que eu podia fazer é botar meu gnomo leproso e botar marca do indomado nele ai espero que você goste da minha intenção não quero só fazer isso e provavelmente ele vai usar o poder do herói dele no meu no meu me sinto bem do jeito e não atacar de novo com o organ dele hum isso é uma troca hum 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 não vai atacar com essa porcaria não não estou reclamando né hum hum bom vamos colocar um jet agora que a gente pode ele provavelmente vai destruir já nesse turno mas ele já começa a gastar as cartas que ele tem na mão eu consigo matar ele hum hum eu consigo matar ele hum 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 nossa cara o bom é que eu tenho meus dois toques de cura então se ele começar a vir direto para cima de mim ele vai se ferrar hum bom ele vai ter que hum 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 eu queria colocar uma carta de qualquer jeito hum 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 Difícil! Difícil as minhas escolhas. Tá bom, eu vou botar o meu ombro cunho de pedra. Destruo o que colocaria dele. Porque daí se ele começar, se ele gastar alguma carta nesse tipo, mais um polimorfo, alguma coisa, eu ainda tenho mais dois protetor casca-ferro na mão. Que ele pode eliminar o meu arquimago. Talvez mesmo sem atacar com o ogro dele, mas... Bom, pelo menos ele tá sem mana agora. Troca! Não! 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 Porcaria! Hum... 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 Ele tá começando a ficar sem carta. É... hum... se eu conseguisse matar aquele porcaria dele... Eu até consigo, mas... Hum... 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 Eu vou tomar no cara. Tá bom, eu vou fazer uma jogada que eu não gosto muito. Não se meta com a fórmula! Hum... Na verdade eu não preciso fazer isso, eu posso... Não é bom fazer isso, principalmente quando você tá enfrentando um mage, mas enfim, eu tenho meus dois toques de cura e tenho que começar a usar esses protetor casca-ferro. Hum... A droga que... hum... Talvez eu devesse ter usado isso no javali... Hum... Porque agora ele pode destruir o javali... Hum... É... Hum... É... Maldição! Os lobos de gelo estão prontos! Maldição! É... É... Agora o negócio ficou feio... Hum... Eu vou ter que fazer isso e me recuperar... Não tem jeito... Não tem jeito... Não tem jeito... É... É... Pelo menos próximo turno eu consigo colocar o meu protetor casca-ferro e também um arma de berserker. Eu espero que ele não faça muito mais... Que ele não faça nada mais... Nada! Hum... E atacar... Doer ele? Não... Aí seria perigoso demais... Mas... Outro só... Ah... Não! Mais uma... Maldição! Não! Ele me matou! Ah! 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 Droga! Hum... Não foi difícil essa partida... Putitos... Mades! Eu acho que não valeu muito a pena eu ter usado aquela... A moeda e avivar e nutrir... Ah... Eu deveria ter botado um Yeti... É que o Yeti naquela hora poderia morrer de potas vezes... Deveria ter jogado aos poucos... Uma avivar... Daí depois... A moeda... Sei lá... Não tudo de uma vez... Malfurion Tempest Furia! Acho que até vale a pena se você... Se você faz isso com uma carta que invengavelmente vai atrapalhar o seu adversário que ela estiver lá... Um monstro de preferência... Hum... 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 Tá... Vou deixar a cartadura do Urzal... Hum... Tá bom até... Hum... Quero ver se... Matar ela... Tô brincando... Não quero ver não... Tô... Não matando... Droga que eu não consigo usar a marca do Indomata nela... Ia ser muito legal... Hum... Hahahaha... Hum... Sim... Muito bem... Isso eu consigo destruir... Pela vida selvagem... PULMA SOU A CARINHA... PULMA SOU A CARINHA... Yes... Pela vida selvagem! Hum... Ah né, legal... Acho que o nome desse deck vai se chamar... Pela vida selvagem... Pela vida selvagem, então. Me dá uma missão. Esse cara é habitante. Eu consigo usar... Ah, mas eu só consigo usar nele. Não, não é uma boa ideia fazer isso. Tá bom, então. Tá dingo! Se ele melhorar este aventureiro em missão... Pronto para agir! Tá, e daí? Ah! Maltito, para com isso! Eu não consigo fazer muita coisa com essa porcaria desse bicho de 1, 2 e provocação. Eu acho que eu preciso comprar carta. Estou pensando... Ou eu posso botar... Ou eu posso botar... Meu... Psercular... Mane... E usar a marca do Indomado nele. Ele vai ficar bem forte e daí ele vai ter que botar muito monstro jogar nele para poder destruir. O que fazer? Eu queria comprar carta para ver o que vem, mas enfim... Não... Vou colocar com o... Farseer dele. O que é Farseer? O que é Farseer? Clarisse dele. O que é Farseer? Os portões estão abertos! O que é Farseer? Hummmm... Você está sendo irritante, cara! Bem irritante! Absurdamente irritante! Hum... Estou pensando... A droga é que se eu usar essa daqui, muito provavelmente eu vou pegar um monstro, porque eu não peguei muita carta de remoção, maldição. O que fazer? Espero que você goste da minha invenção. Espero que eu goste também. Não, não gostei. Era óbvio que eu ia pegar um monstro. Eu não faço a menor ideia do que fazer isso. Não espera ninguém. O que fazer? Miette e passa o turno. Aquele aventureiro em missão vai ficar uma placa. Nossa, só três. Tá. Mas e aí? Tá, acho que ele vai jogar... Hã? Tá. Isso. Pega um yeti. Eu acho que ele vai matar o yeti. O negócio ficou complicado agora, hein? Eu vou tomar muita porrada no próximo turno. Muita porrada. Nossa, eu vou tomar muita porrada. Eu não faço a menor ideia do que fazer. Eu não quero jogar meu yeti pra cima dele. Porque isso só vai melhorar aquela porcaria desse bicho dele. Então o que eu vou fazer é botar o maior número. Não se meta com a família. Coisa exclusiva. E aumentar meu armor. Já vi o que ele vai fazer. É atacar com esse clarividente aqui no meu javali e depois atacar eu. Pra ele ganhar mais pontos. De novo. Nossa. Agora esse bicho aqui vai ficar gigantesco. Ah, que triste. Nossa. Ele consegue me matar? Ah, ele consegue me matar. Nossa. Que coisa horrível que foi essa partida, cara. Talvez a gente acabe esse deck já nesse episódio, cara. Nossa. Que horror que foi. Maldição. Maldição, maldição, maldição. Não. Não. A gente vai ganhar. Vai. Agora eu vou. Vou entrar no modo try hard. Prestar atenção. E a gente vai ganhar alguma. Nossa. Cara. Que graveira que foi. Ah, é isso que dá, cara. É isso que dá. Quando você não consegue pegar as cartas de remoção direito. Malfurion. Tem testuinha. Certeza. Garanto pra vocês. Malfurion. A natureza se levantará contra você. E a natureza se levantará contra você. Eu não gosto de você, mestre cervejeiro. Não é nada pessoal, mas eu não gosto de você. Vai, me dá uma magia. Eu queria uma magia de remoção, mas beleza. Pelo menos isso me dá mais vida. Nossa, cara. Imagina aquele. Carne e sal. Maldito. Com tantos. Cachorros. Porcaria. Maldito combo pom. Ah não. Ah não. Ah não. Ahn. 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 Eu vou ter que botar na mão no deserto. Tá na hora Da hora de derramar um pouquinho de що. Eu poderia colocar meu mestre cervejeiro, mas... Beleza. Isso quer dizer que essa porcaria desse monstro morre! Ótimo! Eu vou me preparar para fazer o Protetor Cascaferra no turno 6, então com esse avivar. Não é uma boa você trocar um Armani Berserker por uma Dragoleta? Jamais sairá! É, isso é bem irritante. Que Maltito! Isso é bem irritante mesmo! A droga é que, mesmo se eu colocar meu malabarista de faca, ele vai atacar o meu malabarista. A não ser que eu ataque ele primeiro. Hum, estou pensando. Coloca a chamação na sua cabeça! É pra doir! O que é isso? Hum... Eu não queria fazer isso. O templo não libera ninguém! Eu não queria fazer isso. Pela vida selvagem! Eu tenho que proteger meu malabarista das facas. A droga é que se eu usar meu mestre cervejeiro, ele volta pra minha mão, né? Onde devo atacar? Nossa! Guarda! Hum... Que maldição! Não! Tá! Vou colocar na sua conta! Vou colocar na sua conta! Sobe, Knife Jogler! Eu escolho você! Panda! É tipo quando você troca de Pokémon! Panda! Eu escolho você! Vai! Não! Ataca o meu monstro, porque... Daí eu não tomo dois hits seus! Vai! Ataca o meu monstro! Isso! Não! Não! Não melhora essa porcaria, não! Não! Não melhora essa porcaria, não! Não! Deixe que a dor... Fale comigo! Foi meio majeiro isso que ele fez, mas confesso que é bastante instante! Está pronto para isso? Vou ter que usar essas coisas! Nada nesse deck faz sentido, cara! Ah! Que droga! Como eu odeio quando você entra numa arena e você não consegue pegar as cartas boas! Tá! Você ainda não me mata sem atacar com o 4-6! Não! Não! É! Não! Esse ponto, cara... Tá! 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 NÊ que? o quê e talvez ele me ignore Seja purificado! Não! Não! Maldito, ele catou um Ragnaros na arena! Ah! Ah! Maldito, catou um Ragnaros na arena! Eu não acredito, e eu não consigo catar uma patada Num deck de droga... Ah! Hum... Estou pensando... Na troca eu vou ter que colocar meu malabarista de facas aqui Só pra ter um alvo a mais além de mim, e daí eu uso essa porcaria de toque de cura Coloque a chamação na sua arma de cabeça! E esse Ragnaros vai ficar vivendo aqui Pela vida selvagem Pela vida selvagem Ataca pela vida selvagem Ah! Ah! Que irritante Quantos uns tem Ragnaros na arena e outros É... Onde devo atacar? Ah! Tá brincando! Esse cara pegou três truta da garra, cara! Isso! Ué, ataca eu! Eu! Ataca na minha cara! Na minha cara, Ragnaros! Na minha cara! Não! Hum... Hum... Eu tenho que usar isso, não tem jeito! Então, lembra que eu prometi que a gente ganhava de um droid na... Hum... 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 Agora ele vai colocar tudo que ele tem, que é realmente o que ele vai fazer E nem vai atacar esse mesmo o que ele atacaria sendo que tem a possibilidade de o Ragnar me apertar bem na cara eu tenho que colocar no campo o maior número de cartas possível meu escudo é a verdade e daí eu uso uma vivar vai adiantar alguma coisa não muito não vai adiantar muito sim sim não 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 eu acho que é o que eu devia Não consigo atacar essa porca desse Ragnaros, não consigo. Se o Ragnaros resolveu mirar em mim, eu já perdi, então, essa arena foi pior ainda do que a do Paladino, hein? Uau, 5-3, belo palpite, hein? Hum, estou pensando. Nossa, eu nunca vou chegar nesse Ragnaros. Provavelmente vou até perter. Ah, agora sim, hein? Espero que você goste da minha invenção. Hum... 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 Eu estou só ganhando tempo, eu devia desistir logo, porque isso aqui já está ridículo, eu não consigo fazer nada. Nossa... Tá bom, vamos fazer assim, vamos desistir logo, porque... Eu me rendo a você e essa arena, nossa, essa arena foi terrível, cara, terrível. Cara, eu nunca mais vou pegar um deck tão bom quanto o de mage que eu tinha. Nunca mais, cara. Pelo menos eu consigo uma vitória, cara, porque daí eu consigo pegar um pacote e comprar cartas. Ah, você está brincando, eu não quero essa porcaria, eu quero grana, eu quero gold. Vamos ver se eu posso desencantar ela, acho que eu posso com essa porcaria. A coisa mais irritante que eles podem fazer é dar uma carta pra você numa arena, você não quer ir. Então, pelo menos vamos abrir o pacote no final dessa terrível arena. Eu acho que eu vou desencantar tudo. Não, duas cartas, acho que é traição e aquela lança lá. Enfim, esse foi o pior episódio de Hearthstone da história. Ah, quer saber? Não, não vai acabar assim, não vai acabar assim. A gente vai jogar pelo menos uma partida com o meu deck na cara, porque eu gosto de jogar com ele. Ele é divertido pra caramba. Eu não posso terminar o vídeo com a coisa tão feia, tão triste desse jeito. Vamos jogar uma partida com esse deck. Eu tenho jogado bastante com esse deck e ele tem sido incrivelmente... Ele tem ganhado pra caramba, por incrível que pareça. Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Então, a ideia é dar uma porrada na cara dele, daí eu tenho duas cartas, aquela... Impacto mental, alguma coisa assim que tira cinco e duas... Holy Fire, o fogo sagrado que tira mais cinco, então eu consigo tirar a vida pra... Aqui, eu tenho dois desses. Esse círculo de cura pode servir pra comprar a carta, mas também pode servir pra destruir os monstros dele. Agora, nesse momento, eu não quero esse, esse geralmente é pro final. Eu quero isso, esse círculo de cura não me interessa muito. Mais uma clériga da Vila Norte. Saudações, mano, Witch King. Obrigado. De nada. Não entendi nada. Tem alguém ferido? Hum, o King Pito? Esse deck não é exatamente, totalmente na cara, porque, por exemplo... Eu tenho que colocar uma dessas clérigas aqui pra me tentar comprar a carta, porque senão não vai rolar. E quer saber... Pronto para cavalgar! Sinta a minha alma, cabeça! Pum! Pum! Porque aqui esse deck é na cara! Você acha que eu vou ficar comprando cartinha, recuperando vidinha? Aqui é não, aqui é na cara! Eu uso moeda pra tá porrada na sua cara! Yes! Tá começando a descobrir como que funciona esse deck. O ataque, uau! Eu não sei o que é isso no meu... No meu Cavalga Lobo? Apresentando-me para o serviço! Beleza! Por mim, tudo bem! Saudações! Hum... Cala a boca! Você já tá começando a irritar! Hum... Vale a pena usar ele... Não! Hum... É, não! É pra já! Eu faço isso! É pra já! Comprar uma carta! E... Eu podia ter comprado duas, né? Sinta a minha lâmina! Hum... Eu podia ter comprado duas! Que droga! Bom, enfim! Agora eu tenho mais esse Clarivinente Delirido! Hum... Essa carta é irritante! Bastante irritante! Hum... Hum... O que a gente faz quando a gente encontra uma carta irritante com esse deck? Hum... A gente... Se imunora completamente! E vai pra cara dele! E é isso que a gente faz! Opa! Bati no microfone! Hum... 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 물ter é um verdade! Tá, ele! Esse... Ah não!! Não tem residents. Hum... 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 Tá, agora já não vai mais matar. Mas, tudo bem. Isso, põe bastante monstrinho, bostinho aí. O que eu faço agora? É. Eu ponho esse coleteiro porque ele é bastante irritante. Ele sempre... É sempre difícil de lidar com ele. Estou pensando. Estou pensando. Tá. Então, tá. O que a gente faz quando ele tem bastante monstrinho zoadinho no campo? A gente ignora completamente. Hum! É assim que funciona. Na cara aqui. Não se preocupe, eu tenho o plano. Próximo turno... Espero que ele não recupere nada. Eu vou colocar... Tá. Eu vou colocar esse Paruman Selvagem e usar a Nova Sagrada. Desculpe que agora esse Paruman Selvagem não vai morrer. Você gosta de brincar com o fogo? Um... 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 Um velho destruí bastante coisa dele. Pelo menos ele tá com pouca carta. Agora... Agora a gente começa a tomar o controle do negócio de novo. Cum... Um... Dezer... Apresentando-me para o serviço. Vai provavelmente é fazer isso. Então, beleza. Hum... É aí. O que a gente faz aqui... É... Isso aqui. E meus olhos estão abertos e você tá começando a ficar sem carta e meu monstro consegue matar o seu. E agora você tá começando a ficar com problema que você usa o Galvin no mecha-poss. Uh! Isso pode afetar eu. Tudo bem, só de você não me dar seis de dano na cara pra mim já tá bom. Hum, Ragnaros. Mas eu preciso me recuperar que ele ainda tem muito dano no campo. Ou eu poderia Ragnaros? Não. Preciso pensar. Ele vai conseguir, ele consegue matar com o que ele tem no campo? Sim. Ah, droga que se ele pegar alguma carta mais forte ele consegue me matar de qualquer jeito. Ah, bom. Hum... Isso. Isso. Recupero. E ainda uso ela, por que não? Tá. Agora dificilmente ele me mata. Com uma carta dificilmente. Ah, é exatamente isso que eu tava com medo que acontecesse. Maldito. Apresentando-me para o serviço. Ah, droga. Hum... O negócio ficou feio agora. Ah, ah. Quer saber o que que a gente vai fazer? Eu poderia abrir possibilidades comprando uma carta. Mas que dificilmente me tiraria dessa situação. Porque eu tenho um só de vida. Então o que a gente vai fazer é... Hum... Hum... Seja purificado, todo mundo! Hum... É prazer. Hum... Hum... E agora? Como tá a sua sorte, cara? E aí? Começa... Começa a falar, vai. Começa a falar agora. Alguma coisa a falar. Não é nem isso que eu planejava. Vai, fala alguma coisa. Fala alguma coisa agora. Antes de eu finalizar o turno. Como tá a sua sorte? Três. Três. Um. Ah, droga. Que droga, Reganon. Você tinha que temer. Você não podia me desapontar. Mas é isso aí. Pelo menos você me deu a divertir desse vídeo horroroso. Dessa arena horrorosa. E é isso aí, então. E até o próximo vídeo, gente. Falou e assistam o vídeo que eu vou fazer, por favor. Que vai explicar bastante coisa. Então, valeu e falou, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.